Zé Carlos Cabeça Branca Você pode confirmar, com ele não tem frescura, não tem mim Zé Carlos Cabeça Branca, esse é do Itaqui Zé Carlos Cabeça Branca, esse é do Itaqui É 22444, eu voto Cabeça Branca, Zé Carlos meu candidato É 22444, eu vou votar aqui nesse Cabeça Branca Você pode confiar, é 22444, eu voto Cabeça Branca, Zé Carlos meu candidato É 22444, eu vou votar aqui nesse Cabeça Branca Você pode confiar Dia 100 de outubro, bote para Veredo Zé Carlos Cabeça Branca do Itaqui 22444 Tchau!